Eu não sei mais o que falar dessa desgraça desse time, filho da puta do caralho, que essa merda, desse doente, desse Rafael Vaz, velho, time que põe Rafael Vaz de capitão, tem que cair direto pra série D, não tem que ir pra série B, depois pra C, não, tem que ir direto pra série D, direto, essa doença desse Rafael Vaz, esse cara é o anticristo, ele é o anticristo, cara, a guerra santa, quando for ter, vai ser Jesus contra o Rafael Vaz, olha aí, velho, nem pra cabecear essa porra presta, isso pra não falar do filho da puta do Barbieri, que deixa esse braço de jacaré, mão de alface, tudo junto, desse pacote horroroso que se chama Sidão, no gol, aí deixa o Rafael Vaz de capitão, e deixa o melhor zagueiro do time no banco, mas até aí tudo bem, deixa Marloni de titular, essa preguiça que é esse Marloni, e tira o melhor jogador do time, cara, tirou o melhor, Renatinho, o melhor jogador do time, pra colocar íngua de Marcinho, e Gilvane Augusto, ah, vai tomar no olho do cu, velho, deixar o Brenner até os 40 do segundo tempo, aí põe o Brandão agora, ah, vai tomar no olho do cu, esse time do Goiás vai cair no primeiro turno, se não trocar essa porra desse Barbieri. E aí